O pulso ainda pulsa O tempo e a pedra O tempo é vivo, o tempo é denso, o tempo falo, o tempo abala A pedra em soça, desnuvem conformada, estacionada no caminho, é a vítima predileta do tempo, lento O tempo incomoda a pedra, o tempo arrasta a pedra, arrancando-lhe as raízes, sacode e desnorteia-lhe o conformismo Implacável, o tempo urge, o tempo urge A pedra A pedra indefesa, não resiste a força avassaladora do tempo, lento, lento Rola a ladeira abaixo e se esconde atrás de alguma escada Mas o tempo lento, o tempo violento, o tempo apressado, o sedento tempo É obstinado e cruel Persegue a pedra Descobre a pedra debaixo da escada E então, ele, novamente, arrastando a pedra Desnudando a pedra Revelando a pedra Atormentando a pedra A pedra A pedra indefesa Não esboça reação alguma A pedra, em sua insignificante realidade de pedra Não cabe reações Imobilismo de pedra Alterado apenas pela força de vento que o tempo tem Contudo, o destino da pedra se cumprirá De maneira que terá encerrado sua missão O tempo algoz O feroz tempo A pedra agora está calma Esboça até Uma centelha d'alma A pedra aguarda na fila do grande nada Que tudo encerra um novo tempo Um tempo novo de pedra Mas, na esquina dos ventos O tempo estará à espreita da pedra Pulso Pulso